Questão 9. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é uma estrutura que fica bem ali no meinho do cérebro, entre os dois hemisférios. E esse sistema é composto por várias estruturas. E qual é a função executada por todas essas estruturas, além de outras? Mas por que a gente está falando aqui do sistema límbico? Porque ali, nesse sistema, nós temos parte da questão das emoções, da aprendizagem e da memória. Então, por exemplo, se você sente um cheiro de alguma coisa, sentir o cheiro de bolinho de chuva, por exemplo, aí o que vai acontecer? Esse estímulo vai chegar, esse cheiro vai chegar até os neurônios que você tem no seu nariz e vão levar o impulso até aonde? A parte olfatória, o bulbo olfatório que faz parte do sistema límbico. E aí vai associar emoções, memórias, coisas que você vivenciou e tudo mais. Ele também está associado à questão da aprendizagem. Então, parte do ser humano sentir satisfação em aprender algo, é muito bom quando a gente aprende algo, está relacionado a esse sistema ter todas essas funções. Memória, aprendizagem e emoção. Por isso que quando a gente tem uma memória boa, uma memória feliz ou uma memória triste, o nosso organismo tem as respostas. Então, aquela questão da saudade, a questão de, nossa, como era bom em tal época, e aí o seu coração palpita, tem toda aquela coisa. Então, essas três funções são executadas pelo sistema límbico, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.